Vamos então aprender a selecionar arquivos para você poder copiar através do Windows Explorer Vamos fazer o seguinte aqui, vou entrar aqui em meu computador E aqui na minha unidade C tem uma pasta que eu coloquei aqui que se chama Futura Dentro dessa pasta eu tenho várias outras pastas, vamos entrar aqui em Futura Arquivos Aqui dentro de Futura Arquivos eu tenho aqui arquivos do Word E eu vou deixar aqui em modo detalhes, olha só que legal, miniatura, lado a lado Ícones, lista e detalhes, detalhes você tem mais informações Tem aqui o tamanho do arquivo, que dia foi feito e tal E também você pode fazer outras coisas, por exemplo, que nem aqui que tem no Imagens Olha lá, fotos Se você colocar ele aqui em Película, olha lá que legal Mas eu quero que ele mostre em Detalhes Ok? Então vamos lá Suponha que eu quero fazer isso aqui, olha Eu quero pegar alguns arquivos e quero deletar, quero excluir Simplesmente eu clico no arquivo que eu quero excluir Segura a tecla CTRL E vou selecionando, clicando nos arquivos que eu quero excluir Soltei o CTRL e vou apertar simplesmente a tecla Delete do seu teclado Apertou a tecla Delete, tem certeza que deseja enviar nove itens para a lixeira? Sim Então mandei ali nove itens para a lixeira E se eu quisesse mover? Mesma coisa, olha Clico, seguro aqueles que eu quero mover Solto Seguro um deles Veja que quando eu seguro um, eles estão selecionados Os outros vão junto, tipo fantasminha Eles vão junto Eu vou colocar para mover para dentro da pasta Documentos Dentro da pasta Mic, dentro da subpasta Documentos Pronto, vou mover eles para lá E se eu quisesse selecionar um grande grupo de arquivos? Olha que fácil Seguro aqui ao lado do arquivo Seguro apertado e arrasto Vou fazendo uma rede Selecionei vários arquivos Soltei Agora basta segurar um deles Arrastar Colocar em cima da pasta que eu quero E pronto E se eu quisesse copiar para um pendrive? Olha, mais fácil ainda Vou conectar aqui meu pendrive Meu pendrive é um pouquinho grande 320GB Acabei de conectar meu pendrive Vai aparecer aqui Olha lá, Samsung Meu pendrive Vamos lá Eu quero mover esta currícula Eu quero tirar uma cópia desta pasta currícula Então eu não quero mover Eu quero tirar uma cópia Eu seguro Coloco em cima de Samsung E solto Desta maneira ele está copiando A pasta lá para dentro Vamos lá Samsung tem uma pasta agora ali Chamada currícula Olha ali Deixa eu colocar aqui em detalhes Aí ó Pasta currícula É a mesma pasta Se eu quiser se excluir Basta eu clicar nela uma vez E apertar a tecla Delete Ou simplesmente Eu posso segurar a tecla Shift E apertar o Delete Se eu seguro Shift E aperto o Delete Eu estou apagando de vez Se eu clico e aperto só o Delete Eu mando para a lixeira Tá? Bom, vamos lá Vocês acabaram de aprender então Como selecionar E fazer cópia de arquivos Mas dá para a gente fazer mais algumas coisas ainda Dá? Tá, vamos lá Meu computador Vou vir aqui Vamos lá no deslocal C Vamos lá na pasta futura Dentro da pasta futura Tem a pasta de arquivos Futura arquivos Isso Agora nós vamos fazer o seguinte Aqui dentro Nós vamos simplesmente Selecionar os arquivos Desta forma Arrastando Ou eu posso Vamos entrar na pasta Tem mais arquivo aqui Clicar no primeiro Segurar o CTRL Vou clicando um a um Ou eu posso Clicar ao lado e arrastar Ou eu posso Clicar no primeiro Segurar a tecla Shift E clicar no último Que eu desejo Tá? São várias maneiras As maneiras de você fazer seleção Então Se você não entendeu direito Reassiste novamente a videoaula Que você vai entender Clico no primeiro Segura a tecla Shift Clico no último Assim eu fiz uma seleção Do primeiro ao último Se eu segurar a tecla Se eu segurar a tecla CTRL Eu vou clicando aleatoriamente Ele vai Marcando um a um Se eu pegar Eu vou fazer uma rede Seguro, olha Arrasto Eu faço uma rede de seleção Tá? E daí eu posso Deletar Posso excluir Posso arrastar Copiar E para trocar o nome do arquivo Também, gente Olha Clica Botão direito Renomear Assim eu posso Alterar o nome do meu arquivo Boleza, né? Então até a próxima videoaula